Joga a mão em cima, eu quero reinar A coisa vai ficar tensa por aí É meu defeito, eu pego o peso E no outro dia nem me lembro É terço de morro Tiro o pé do chão, ai que eu quero ver Beijar, eu gosto de beber Adoro qualquer lugar pra mim Tá bom, qualquer paixão me diverte Tem valor pronto Se é festa, me chama Sou sempre escuro e sem limite O problema é que eu bebo e apronto Mas depois não lembro de nada Tudo bem, não faz mal A gente bota a culpa na rua É meu defeito, eu pego o peso Beijo, beijo, beijo E no outro dia É meu defeito, eu pego o peso Beijo, beijo, beijo Eu pego o peso E no outro dia nem me lembro É tenso demais É tenso demais É tenso demais Corpo moreno, sarado, gostoso da cor do pecado Me deixa maluco, me deixa pirado Ela é demais Ela é demais, demais Você é apaixonado Vem ser só minha Beleza sobrenatural Você é linda Rainha do meu carnaval Ai, ai Joga seu chão e vai embora Ai, ai Ela me usa e me ignora Ai, ai Vive implorando o seu amor Eu sou só teu Vou contigo aonde vou Corpo moreno, sarado, gostoso da cor do pecado Me deixa maluco, me deixa pirado Ela é demais, demais Corpo moreno, sarado, gostoso da cor do pecado Me deixa maluco, me deixa pirado Ela é demais Vocês é Corpo moreno, sarado, eu souzinho aí Vocês são demais Ela é demais Corpo moreno, sarado, gostoso da cor do pecado Me deixa maluco, me deixa pirado Ela é demais Demais Nós pagamos pau pra vocês, não tem jeito não, é Você diz que não me ama, você diz que não me quer Mas fica pagando pau Todo dia seu teatro é exatamente igual Você finge que meu pé Faz barulho Eu sou a EFS das Amores Sou do interior Ela é atriz, ela faz cena, ela mete uma pressão Se joga na minha frente, o quê? Feito cobra, mal matada, ela rebola, passa o mal com o nariz empinado Metida Ela é a pau Se amando um chameco, ela finge não ouvir Mas seu grito, olha a bruxa Vem discutir Sua psicologia tá um tanto quanto errada Vou me aceitar de uma vez Oh, tá danado Você diz que não me ama, você diz que não me quer Mas fica pagando pau Fala que é Todo dia seu teatro é exatamente igual Você finge que meu pé é mais no fundo Paga pra jogar lá em cima e vai Você diz que não me ama, você diz que não me quer Mas fica pagando pau Todo dia seu teatro é exatamente igual Você finge que meu pé é mais no fundo Quem gostou faz barulho bem alto